Quando Thiago Alcântara chegou a Liverpool, a expectativa de todos era de que Klopp pensava em readequar o estilo de jogo dos Reds, e isso naturalmente passava por ter um construtor de jogadas do nível do brasileiro nascido na Itália e naturalizado espanhol. No entanto, não foi bem isso que aconteceu, e o filho mais velho de Mazinho frequenta bem mais o banco de reservas do que o onze titular da equipe da terra dos Beatles. Quais são as razões para isso? Essa é a nossa pauta de hoje aqui no Pautas e Táticas. Antes de mais nada, vamos traçar o perfil futebolístico de Thiago Alcântara. Dá pra dizer que Thiago é um meio campista tecnicamente clássico e taticamente moderno. Clássico por suas virtudes técnicas, sua postura ao conduzir a bola sempre com a cabeça erguida, seus passes sempre precisos, sejam eles na administração da posse, saída de bola ou acionamento aos atacantes, além da facilidade para executar passes longos pelo chão ou pelo ar. E moderno por sua movimentação, dosando dinâmica e cadência ao que o jogo pede, podendo jogar como um autêntico redista, numa dupla de volantes, como um interior de posse ou como um camisa 10, infiltrando na área, finalizando de fora dela ou servindo os companheiros como é sua especialidade, sem falar que ainda possui o advento do drible, tornando-o uma peça ainda mais rara em sua posição. Nascido na Itália e filho de pais brasileiros, Thiago surgiu nas categorias de base do Barcelona e por lá jogou durante 14 anos. Figurou pela primeira vez no time profissional em 2009, ao entrar por 15 minutos em um jogo de La Liga contra o Mallorca. Mas somente na temporada 2010-2011 passou a integrar em definitivo o plantel da equipe profissional. Participando de 16 partidas e assinalando 3 gols e 3 assistências. Aquele time é considerado até hoje a obra-prima da carreira de Pepe Guardiola. E ele era reserva de um setor que tinha Busquets, Xavi e Iniesta. Na temporada seguinte, com o advento do 3-4-3 com o losango de meio campo e lesões de jogadores como Davi Vidia e Pedro, Thiago passou a iniciar como titular um número maior de partidas. E ganhou ainda mais importância no plantel catalão. Foram 45 jogos, com 4 gols e 8 assistências, jogando nas 4 posições do losango de meio campo, inclusive aberto pelo lado esquerdo. Uma das partidas que Thiago começa jogando nesta posição foi a final do Mundial de Clubes diante do Santos em 2011, onde o Barça vence por 4 a 0 com boa participação do jogador. As atuações eram tão boas que o levaram a ganhar sua primeira oportunidade na seleção espanhola em agosto de 2011. Identificado como um país que já havia defendido na disputa das Eurocopas Sub-17, 19 e 21, perdíamos assim um talentoso meio campista, que não mais poderia vestir a camisa da seleção brasileira. O talento de Thiago era tanto que seu futebol era comparado aos dos companheiros de clube e seleção, Xavi e Iniesta. E ele era cotado para futuramente ser um substituto da dupla, tanto pelos Blaugranas quanto por La Roja. Thiago ainda defendeu o Barcelona por mais uma temporada, já sem o comando de Guardiola na equipe. O técnico catalão, que acabara de assumir o Bayern de Munique, indicou o nome do jogador como a primeira contratação de sua era no clube bávaro em 2013. Até hoje, ele é o único jogador que trabalhou com Guardiola em dois clubes diferentes. Segundo o treinador, ele não teve o tempo necessário para lapidar o jogador ao máximo no Camp Nou, e gostaria muito de continuar participando do seu desenvolvimento enquanto atleta, agora com as cores de um novo grande clube em outra grande liga. No entanto, a primeira temporada foi de poucas participações. Apenas 16 partidas, devido a uma grave lesão em março de 2014, que o afastou dos gramados por um ano e o cortou da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2014. E a concorrência no time titular do Bayern, que já era ferrenha com nomes como Philippe Lahn como volante, Bastian Schwansteiger, Toni Kroos, que ainda estava no clube quando Thiago chegou, além de Thomas Miller e Mário Götze, que jogavam mais adiantados, ficou ainda maior quando Xabi Alonso se juntou à equipe na temporada 2014-2015. Thiago foi ganhar uma boa minutagem na última temporada de Guardiola na Baviera. Foram 42 partidas, 4 gols e 8 assistências, jogando principalmente como um meia pela esquerda no 4-1-4-1, disputando posição com Arturo Vidal, mas tendo muitas vezes a preferência do treinador por ser um meio campista com características que agradam muito mais o estilo de posse do jogo pregado por Pepe Guardiola. Passada a era Guardiola, Thiago trabalhou com treinadores como Karol Ancelotti, Jupp Reinkes, Niko Kovac e Hans Dieter Flick. Com esse último, alcançou o auge da carreira na temporada 2019-2020, jogando numa dupla de volantes, fosse ao lado de Joshua Kimmer ou de Leon Goretzka, com liberdade tanto para armar o time desde trás, conduzindo a bola nas transições ofensivas e entrando na área para fazer gols ou executar assistências. Campeão de tudo o que disputou e integrando a seleção da FIFA de melhores jogadores do ano, Thiago se despediu do clube com 31 bolas na rede e 37 passes para gol em 235 partidas oficiais com a camisa bávara. Há sete anos no futebol alemão, o jogador foi atrás de um novo desafio. E o desafio atendia pelo nome de Premier League, defendendo as cores do Liverpool do técnico Jürgen Klopp. Um dos maiores rivais da carreira de seu mentor, Pepe Guardiola, e na mesma liga onde seu antigo treinador estava comandando o clube que mais rivalizava no momento com a equipe para onde ele estava indo. O time de Klopp aplicava um estilo totalmente diferente do jogado no futebol alemão, onde as equipes dão muita liberdade para os meio-campistas armarem o jogo por toda a intermediária. No Liverpool, o meio-campo era muito mais físico do que técnico, contando com nomes como Fabinho, Jordan Henderson e Jorginho Wijnaldum, jogadores de forte marcação, entrada na área em velocidade e poder de cobertura dos laterais, assim como os reservas imediatos, Naby Keita e James Milner. No Liverpool, a força das jogadas ofensivas se deve pelos lados com os laterais Alexander Arnold e Andrew Robertson. O jogador de mais ligação do centro com o ataque é o atacante Roberto Firmino, meia de origem que parte da posição de centroavante e que abre muitos corredores centrais para os pontas Mohamed Salah pela direita e Sadio Mané pela esquerda. No momento sem bola, quem está mais perto dela marca imediatamente o portador e bloqueia as opções de passe mais próximas. A pressão vem de todos os lados para evitar as transições e contra-ataques do adversário. E tudo isso demanda muito mais da parte física do que técnica dos jogadores. Algo que nunca foi o forte de Thiago, um jogador extremamente técnico e que teve sua carreira atrapalhada por lesões no futebol alemão e em seu início na Inglaterra. Até por isso, sua predileção no time titular também foi atrapalhada. Mesmo agora, com a saída de Wijnaldum para o Paris Saint-Germain, o jovem Harry Elliott tem começado mais jogos neste início de temporada com os Reds. A reserva no clube também atrapalha a sequência de Thiago como titular na seleção espanhola. Presente nos plantéis que disputaram a Euro de 2016 e a Copa do Mundo de 2018, o ciclo pós Xavi e Niesta, que tinha tudo para ter Thiago como dono do meio campo, tem tido jogadores como Koki, Rodri, Llorente, Pedri e Soler à frente na fila de preferência do técnico Luiz Henrique. E é isto, galera! Thiago é um meio campista raríssimo no futebol atual e segue sendo um dos melhores do mundo cumprindo suas funções táticas e técnicas. Porém, sua qualidade não é suficiente para se encaixar em qualquer tipo de jogo. Sua atual condição no Liverpool seria outra se a ideia de Klopp fosse migrar para um estilo diferente do praticado nos últimos anos. A manutenção dos padrões do técnico torna o Thiago jogador certo num contexto de equipe errado. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!